Uma vez, algum meu amigo russo me perguntou Olga, quantos dias precisa para uma viagem pelo Brasil para ver tudo? Uma viagem? Para ver tudo? Pode ser vida inteira? Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, eu sou Russinha, que estudo português. Vocês já sabem que alguns lugares do Brasil eu já conheço, mas muito, muito, muito pouco. Sou São Paulo, um pouco Rio de Janeiro, Porto Alegre, alguma coisa na Minas Gerais, ouro preto. Para ti, para ti também, tem ótimo meu vlog do Santos, tem incrível vídeo sobre minha viagem para a Serra de Mantequeira, eu recomendo para vocês muito. Mas depois, nesse ano aconteceu, todos não sabem o que é e meus planos caíram. Mas eu ainda tenho esperança e eu tenho lista com 10 lugares no Brasil que uma russa sonha para ver. Essa lista é minha, pessoal, eu escrevi. E pode ser alguns lugares para vocês vai ser um pouco estranhos ou exóticos, mas para mim tudo isso é especial. E eu quero ver tudo isso para entender melhor o Brasil. Então, vamos lá? Primeiro lugar, Salvador Centro Histórico. Gente, eu acredito e para mim o Brasil não só é praia, só natureza, mas praias e natureza é também coisa incrível e vai aparecer nessa lista hoje. Mas eu adoro a história do Brasil. Eu acho que os turistas, os gringos, precisam pagar mais atenção para esse assunto no Brasil porque tem coisas para ver, tem arquitetura, tem museus, igrejas, tudo isso. Isso é porque eu quero ver Salvador. Quando eu vejo as fotos na internet, eu fico um pouco doida porque eu quero ir agora mesmo. A arquitetura do Salvador para mim é muito especial, porque eu, pessoalmente, nunca vi nada assim antes. E, claro, eu não preciso falar sobre Camila Bahiana, que é também para mim ainda um pouco misteriosa, eu não provei quase nada. E eu quero provar exatamente lá, exatamente na Bahia, para saber melhor. Também a cultura, a vida cultural que tem no Salvador, ela é muito interessante para mim também, porque eu nunca vi nada parecido. E eu quero ir, eu não quero esperar, porque tudo isso é muito especial e eu acho que é muito legal. Número 2, Pantanal, Mato Grossense. Espero que eu fale certo o nome desse parque, porque eu tenho grande interesse para a natureza do Brasil também, como eu já falei. Então, estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eu sempre tenho também na minha cabeça, quando eu penso nesse Pantanal, esse lugar com muita água, com essas flores gigantescas com o tamanho da minha cabeça, ou alguns árvores, como da outra planeta. Porque, é claro, o que tem especial, esse clima tropical brasileiro, com todas essas plantas, que não existe na Europa. Eu nunca vi. É claro que tem grande interesse. Tenho. Que mais? Que eu estou curiosa. Muito, muito, muito no Pantanal. Os animais. Ara, jaguar, puma. Esse grande, estranho animal com nariz grande que come as farmigas. Eu nunca vi na vida real. E eu ouvi que no Pantanal tem muitos, muitos meus animais favoritos. Eu adoro deles. Eles são fofinhas pra caramba. Sabe quem? Capivara! Capivara, gente! Eles são tão interessantes e fofinhos. E eu quero ver todas elas na vida real. Eu vi já algumas no Zoológico Parque, mas eu prefiro a vida real. E eu li que no Pantanal tem muita, então eu penso sério sobre esse lugar. Lugar número 3. Não é só lugar, mas lugar e comida desse lugar. Pará! Gente, vocês sabem que eu sou muito louca sobre açaí doce e como até às vezes mais do que precisa. E todas as pessoas do Pará, os meus seguidores, alguns amigos me sempre falam que se eu tão gosto do açaí, eu preciso conhecer açaí verdadeiro do Pará. Eu ouvi que no Pará as pessoas comem açaí com peixe? Isso é verdade? Como eu posso perder esse momento? Não posso! Eu quero ir e experimentar isso. Eu acho que essa é a experiência única. E eu ouvi sempre que a comida lá é tão diferente, que você vai se sentir como num outro país. E eu quero ter isso, porque eu já ouvi falar às pessoas que o Brasil tem muitas brasilinhas dentro, tem muitos brasileiros diferentes. Então, eu quero ir muito. Cataratas Iguaçu. Sim, é claro, coisa muito turística, mas para mim tão especial, porque eu nunca vi cataratas na minha vida. Eu aprendi essa palavra até só aqui no Brasil. E isso eu acho que é a atração tão popular na Rússia, atração brasileira, que todos os meus amigos me sempre falam. Se você está no Brasil, por que você ainda não está na Iguaçu? Gente, eu quero e com certeza tenho nos meus planos. Iguaçu é um dos maiores milagres do mundo, da natureza, dos nossos dias. Então, eu quero ir muito. Eu ouvi as teorias que, às vezes, as pessoas que nunca vi antes os cachoeiros ou cataratas, quando eles chegam no Iguaçu, eles pegam algum medo, porque a água está tão forte e tão grande som, que as pessoas ficam preocupadas. E isso é verdade? Eu quero sentir isso. Eu fico até mais curioso. Número 5. Selva e Rio Amazonas. Sério, gente? Eu acho que isso é incrível. Não tenho as palavras, porque Amazonas, para mim, é também lugar mágico. Eu tento imaginar como eu vou fazer passeio no barco, nos Amazonas, com todas essas lianas e folhas, não sei até os nomes, todas essas plantas diferentes e especial. E eu acho que essa coisa é... mais exótica que eu posso ter na vida. Interessante que os russos muito curiosos sobre Amazonas, mas também com grande medo. Por exemplo, minha mãe, às vezes, liga para mim e fala... se você vai para Amazonas, por favor, faça todas as vacinas que existem no Brasil, pega todas as cremes, cremes para os mosquitos, cremes guarda-sol, tudo. Seja cuidada, seja cuidada. É claro, porque para os russos, para os europeus, esse lugar é muito exótico. Como perder esse momento? Eu quero ir muito. Mas um animal que eu adoro, eu ouvi falar que tem muita lá, perto dos Amazonas. bicho preguiça, bicho preguiça, eu estou chegando. E agora, melhor momento para se inscrever no meu canal para não perder outros vídeos ótimos e interessantes. E também vamos deixar like para esse vídeo e continuar. Número 6. Curitiba. Gente, como a russa pode não visitar a Rússia brasileira. Paraná, minha querida. Eu já ouvi falar mil vezes que eu preciso conhecer a Rússia brasileira. Gente, claro que eu quero. Eu ouvi sobre Curitiba muitas coisas legais, que é a cidade muito linda, libo. Tem algum trem até no centro da cidade. Alguma arquitetura e comida. Eu ouvi que tem muitas comidas da leste europeia. Então, ouça sentir como em casa, gente, parece que, né? E sobre os lugares onde moram muitas ucranianas, polonesas, até tem alguns russos. Então, é claro que eu estou muito curiosa e Curitiba a gente vai encontrar. Próximo lugar, Chapada Diamantina, que eu sempre chamo Diamantina. Não é possível não adorar a natureza do Brasil. E quando eu vejo as fotos na internet da Chapada Diamantina, eu estou sempre louca, porque eu vi nada assim na minha vida. Quando a terra finaliza e aqui tem tipo mar dos árvores, tão verde, tão lindo e tão grande que é tipo nossa. Gente, com certeza a Chapada Diamantina está na minha lista e eu tenho sonho para ir lá. Eu até não sei como chegar lá, porque provavelmente precisa andar quatro, cinco horas. Eu não faço nenhuma ideia, mas eu estou pronto. Vocês sabem como chegar lá? lugar número oito, com alguma atração especial, Pôr do Sol na Jericoá. Quá, 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 eu preciso falar nessa palavra. Jericoá, quá, eu sou grande fã dos Pôr do Sol e todos me falavam que eu gosto do Pôr do Sol e eu preciso ir para Jericoá, quá, que é o Pôr do Sol mais lindo do mundo e pode ser então, Jericoáquara está na minha lista e as praias e água quente e tudo isso, hum, nadar, nadar. Tem outros lugares legais com Pôr do Sol no Brasil? Recomenda para mim, por favor, nos comentários, porque eu realmente quero ver. Próximo lugar, Cidade Olinda. Eu não sei porquê, mas a Linda ficou na minha cabeça e eu sempre penso nisso. Eu vi as fotos na internet com as casinhas pequenas das cores diferentes e a cidade tão interessante com centro histórico. Eu li que Olinda é a cidade, uma das cidades mais preservadas com centro histórico no Brasil. Então, como estou curiosa pela história do Brasil, eu quero ir. Também eu ouvi sobre a arte nessa cidade, algumas cinemas que têm muitas coisas interessantes no assunto cultural e, no mesmo tempo, as praias. Nossa, cultura, arquitetura e as praias. Tudo o que eu quero. E também Recife é muito perto e todas as cidades no Nordeste que eu também quero visitar. Então, muito confortável. Último lugar, Lenções Maranhenses. Também tenho grandes dúvidas que eu falo certo, Maranhenses. Quando eu vejo as fotos na internet da altura para Lenções Maranhenses, eu penso que isso é outro planeta. Esse lugar no nosso planeta, sério, gente, lindo, incrível. Também não faço ideia como chegar lá, provavelmente precisa andar muito. Mas isso é milagre da natureza. Eu imagino esse lugar como um lugar tão piato, tão calmo, tão harmônico. Eu não posso parar pensar sobre isso. Lembra uma vez em algum vídeo que eu já falava para vocês que eu tinha sonho sobre Lenções Maranhenses. Como eu andava lá sozinha. Desde esse momento eu sempre penso nesse lugar e com certeza quero ir. Gente, o Brasil é tão grande que eu não sei quanto tempo precisa gastar para ver tudo. Mas eu quero ver ao menos esses 10 lugares que eu quero conhecer. Mas com certeza vocês conhecem o Brasil melhor do que eu. Então, recomenda para mim nos comentários qual mais lugares incríveis tem no Brasil que você poderia recomendar para mim com certeza. Todos vocês agora são minhas guias no Brasil. Beijo a todos vocês, abraço, tchau, tchau.